E começa o quarto e último dia da semana de disputa entre a Lucila do Amazonas e a Geísa do Pará. No momento, 1.150 pontos para a Lucila, 1.000 pontos para a Geísa. Apenas 150 pontos separam essas duas boas de Bíblia. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu? 150 pontos é exatamente o valor de um acerto na roleta bíblica. Aquela prova onde os nossos participantes têm que falar versos bíblicos de cor. Ou seja, é uma boa vantagem, mas tudo pode acontecer por aqui. E você que acompanha esse programa sabe que o último dia, quando tem roleta, reserva fortes emoções. Então, você não vai perder o programa de hoje. A gente está só começando. Eu faço 30 segundinhos de intervalo, é bem rapidinho. Eu volto já. Bom de Bíblia de volta para o quarto e último dia da competição entre a Lucila do Amazonas e a Geísa do Pará. No momento, 1.150 pontos para a Lucila, 1.000 pontos para a Geísa, 150 pontos separam as duas boas de Bíblia. E eu lembro a você, 150 pontos é o valor exato de uma resposta certa, ou melhor, um verso correto dito na roleta bíblica. Que é a prova que nós temos no programa de hoje. E você sabe, né? Na roleta bíblica tem muita emoção aqui, tem muito conhecimento bíblico. Então, fique ligado com a gente até o final para saber qual dessas duas boas de Bíblia vai avançar automaticamente para a segunda fase do programa. Deixa eu dar um oi para as nossas duas participantes. Começar com o meu lado esquerdo, Geísa. Mais uma vez, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Geísa, está pronta para a roleta bíblica? Tem vários versos decorados aí na cabeça? Como é que está? Bom, a medida possível, de acordo com a minha capacidade, eu tenho os versos aprendidos, né? Não é decorado, é aprendido. É isso aí, porque não é só decorar, você guarda isso no coração, né? Acho que tem um salmo que fala sobre isso, né? Escondir a sua palavra no meu coração é como a senhora está fazendo, né, dona Geísa? É verdade. É isso aí, muito bom, a gente fica feliz em tê-la aqui no programa, viu, mais uma vez. E do meu lado direito, Lucila, seja muito bem-vinda novamente ao programa. E aí, decorou vários versos, como é que está isso daí? Bom decorar, agora na hora, se o tic-tac falhar, né, é difícil. Porque a prova tem a trilha sonora aqui, tem o cronômetro, tem toda a emoção do momento, mas tem vários versos guardados no coração aí também, né, Lucila? Sim, com certeza. Muito bom, a gente fica feliz de ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. Lembrando a você que o prêmio máximo dessa temporada é uma viagem para Israel com tudo pago, é isso mesmo? E quem leva o grande vencedor desta temporada para Israel, para a Terra Santa, são os apresentadores do programa Viaje Comigo. E nós vamos viajar para Israel agora. Essa temporada do Bom de Bíblia está disputada, hein? É verdade. E o ganhador vai viajar com a gente para Israel e vai poder conhecer as muralhas de Jerusalém. É isso mesmo. Ele vai conhecer as muralhas construídas no século XVI e muitos outros lugares, inclusive as portas. Uma das que vamos visitar é a Porta Dourada, a Porta do Messias. Você vai adorar. E você aí de casa também pode participar dessa viagem. É só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, ó, viagemcomigo.tour.br e clicar no ícone Grupos Viaje Comigo. Esperamos você! Muito bem! Acesse viajecomigo.tour.br e saiba como você também pode fazer parte desta viagem. Lembra você aí de casa que nessa temporada estamos estudando 16 livros do Novo Testamento. Livros que vão de filipenses até Judas. E lembro a vocês duas também que todos os dias vocês têm as ajudas renovadas e cada uma tem direito a duas ajudas que vêm das quatro cartas disponíveis aqui. Hoje eu começo com você, Lucila. Vamos lá. A pergunta na tela valendo 100 pontos. Como Paulo se refere a Lucas em sua carta enviada aos Colossenses? Paulo se refere a Lucas como filho em Cristo? Como meu cooperador? Como médico amado? Ou como fiel companheiro? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Lucila. Oi, Lucas. Ah, eu quero uma ajuda para confirmar. Ok. Acho que é o médico, mas eu confundo esses nomes. Tá bom, ok. Ela acha que é o médico, mas ela quer confirmar. Tem direito a ajuda. Vamos ver o que sai para a Lucila. E ela tirou, pode mostrar? Bíblia de Estudo Andrews. Então, ela terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia oficial do Bom de Bíblia, a Bíblia mais completa do Brasil. As nossas competidoras já ganharam a delas de presente aqui da CPB e do Bom de Bíblia. E você pode adquirir a sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Lucila? Sim. 30 segundos valendo. Será que ali em Colossenses, Paulo se refere a Lucas como filho em Cristo, meu cooperador, médico amado ou fiel companheiro? Ai, cadê? Cadê o senso e o prisioneiro do Marcos? A gente não está conhecendo como a gente está. 10 segundos. Isso mesmo. É o que você imaginava? Sim. Médico amado? Sim. E a resposta dada pela Lucila com a confirmação da Bíblia de Estudo Andrews, porque ela já imaginava que era a opção C, está. Acerta isso mesmo. Médico amado é o que diz ali em Colossenses 4,14. Faz 100 pontos e acumula 1.250 pontos no placar. Lembrando a você que Lucas aí, que é chamado de médico amado, é o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Agora é com você, Geísa. Pergunta na tela valendo 100 pontos. A quem Paulo chama de prisioneiro comigo na carta de Colossenses? Lucas, Aristarco, Tíquico ou Onésimo? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Você, aparentemente, já clicou aí. Qual seria a sua resposta, Geísa? A D. D, Onésimo. Está segura da resposta? Sim. Ok. Eu não sei. E a resposta dada pela Geísa está em Colossenses 4,10. Vamos ver. Colossenses 4,10. Ih, será que não é? E diz assim... Saúda-vos... Ai, Geísa. Aristarco, prisioneiro comigo. E aí, Onésimo é fiel e amado irmão. Então, não seria essa a resposta. Seria Aristarco. É que está próximo ali. No versículo 9, fala de Onésimo. No 10, é que fala de Aristarco e diz que ele é prisioneiro comigo. Então, não está certa a resposta. Continua com mil pontos no placar, Geísa. Agora, mais uma para você, Lucila. Pergunta na tela. Olha, é uma pergunta de completar um verso que está em um dos 16 livros que estamos estudando. Complete. Abre aspas. Ele nos libertou do mundo, reino, império ou reino das trevas e nos transportou para o reino, império, reino ou mundo do filho do seu senhor, senhor, amor ou amor. Lembrando que estamos usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas aqui do Bom de Bíblia. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Lucila. Qual trio de palavras completa corretamente esse verso? Lucila está indo de opção C. Ela acha que é... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É isso, Lucila? A Geísa está falando aqui que acha que você está certa também. Se estiver certa, só vale ponto para ela, tá, Geísa? Para você, não? Eu sei. E a resposta dada pela Lucila está... Tá certo, é isso mesmo. Segundo Colossenses 1,13, é isso mesmo. Faz 100 pontos e acumula 1.350 pontos no placar. Agora é para você, Geísa, valendo outros 100 pontos. Também uma pergunta de completar um verso que está em um dos 16 livros que estamos estudando. Complete, abre aspas. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu quero uma ajuda. Ela quer uma ajuda, ok. Ela tem direito a ajudas. Vamos ver que ajuda sai para a Geísa. Pode abrir. E a Geísa tirou biblia.com.br. Conforme é acordado entre os participantes e de acordo com as regras do jogo, eu posso ajudá-los quando eles pedem ajuda para o biblia.com.br. Pode ser segunda. Segunda, Timóteo, ok. Você quer que eu procure pela palavra nação, ok. 30 segundos, valendo. Vamos ver. Segunda, Timóteo, apareceu essa referência aí. Não é, não. Tem outros livros aqui. A gente tem aqui 15 segundos. Então tem Colossenses, 1 Timóteo, 1 Pedro. Então, é aí, Colossenses. Colossenses, ok. Acabou o tempo, Dona Geísa. Eu vou precisar voltar aqui. Tá bom. E aí, qual resposta você acha que é a correta? Eu vou ter a opção C. C? É. Nação, mortos, herança. Ok. E ela vai de opção C. Nação, mortos e herança. Tem minha canetinha, deixa eu botar aqui. E a resposta dada pela Geísa está... Olha, tá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Vamos ver. Colossenses 1, 13. Ah, não, perdão. Eu tô lendo o... Colossenses 1, 18. 1, 13 era o da Lucila. 1, 18. Diz assim. Ele é a cabeça do corpo da... Ai, ai, ai. Da igreja. Não seria a nação, como você disse. E aí, continua. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas terá primazia. O correto seria a opção B. E não a C, como a senhora escolheu. Então, não faz pontos. Continua com mil pontos no placar. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso. E também, a roleta bíblica. Fique ligado. Eu volto em instantes, aqui no Bom de Bíblia Norte. E agora, a gente vai sortear qual porção da Bíblia as duas vão ter que falar versos bíblicos. E você tirou o Velho Testamento. Então, elas só poderão falar versos bíblicos, as duas, do Antigo Testamento. Estamos de volta com o quarto e último dia da competição entre a Lucila do Amazonas e a Geísa do Pará. 1.350 pontos nesse momento para a Lucila. 1.000 pontos para a Geísa. E agora, nós vamos para a sessão de verdadeiro ou falso aqui no programa. Lembrando a você aí de casa que nessa temporada, estamos estudando 16 livros do Novo Testamento. Livros que vão ali de Filipenses até Judas. Lembro as duas também. Cada uma de vocês ainda tem direito a uma ajuda. Usaram apenas uma ajuda no primeiro bloco, cada uma. E agora, eu começo com você, Lucila. A afirmação na tela, valendo 100 pontos. Em Judas, lemos o seguinte aconselhamento. Abre aspas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Reticências, porque supostamente o texto continua. Se em Judas tem esse conselho, nesses termos é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Quero ajuda, André. Quero ajuda, ok. Vamos ver aqui que ajuda sai para a Lucila. E ela tirou biblia.com.br Então, a Lucila terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e saber se em Judas tem esse conselho aí, nesses termos. Quando eu falar valendo, você terá 30 segundos, ok? 30 segundos, valendo. 20 segundos. Será que em Judas... Repete de novo, por favor. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E reticências, porque o texto continua. E aí, vai de verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, acho que não tem pegadinha. Não. Só de curiosidade, o que é que você digitou ali? Edificando-vos. Edificando-vos, ok. E a resposta dada pela Lucila com a ajuda do biblia.com.br está... Tá certo, é isso mesmo, não tem pegadinhas. Em Judas 1, 20, diz exatamente isso. Faz 100 pontos e acumula 1.450 pontos no placar. A Lucila, agora mais uma para você, Geísa. É, afirmação na tela valendo 100 pontos. Em Filemon, Paulo fez o seguinte pedido. Abre aspas. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se você acha que Paulo fez o seguinte pedido nesses termos para Filemon, é verdadeiro. Se não, é falso. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Geísa. É, ele fez pedido para Paulo, mas eu não tenho certeza que era uma ajuda. Ok, sobrou apenas uma ajuda aqui e a ajuda que sobrou da consultora bíblica Mayara Costa. Vamos chamar Mayara mais uma vez para entrar aqui no nosso estúdio. Mayara, seja muito bem-vinda a mais um dia do programa. Obrigada, André. Mayara, Paulo fez o pedido a Filemon nesses termos ou tem alguma pegadinha tentando derrubar a Geísa aqui? Não, ele fez realmente. Porque tinha muitas regras para se receber um escravo fugitivo de volta para o senhor. E como ele conheceu o escravo de Filemon na prisão, que era Onésimo, ele não queria que Filemon fizesse com Onésimo o que a lei romana regia, que poderia até levá-lo à morte. Então, ele pediu para que quando fosse recebido de volta, recebesse como se fosse ele mesmo. Ah, entendi. Então, essa carta aí de Paulo a Filemon é basicamente uma carta que ele está tentando interceder por esse rapaz que você falou aí, Onésimo. Exato. Que era um escravo fugitivo de Filemon. Exato. E ele tinha virado cristão, é isso, Onésimo? É que Paulo, ele é pai na fé, tanto de Filemon como de Onésimo também, porque ele conheceu Onésimo na própria prisão. Estava tentando fazer o meio de campo ali entre os dois. Sim, estava tentando reconciliá-los da forma crista. Ok, então ela disse que é verdadeiro. Geísa, vai com ela? Sim. E a resposta dada pela Geísa... Fiquei com medo de dar. Com a confirmação da Maiara Costa está... Acerta isso mesmo. Em Filemon 1,17, diz exatamente isso. Não tinha pegadinhas. Acumula 1.100 pontos no placar a Geísa. Muito bem, Maiara. Obrigado mais uma vez pela participação no programa. Eu que agradeço, amigo. 1.100 pontos para a Geísa. 1.450 pontos para a Lucila. E agora, nós vamos para a roleta bíblica. E agora o desafio das nossas competidoras é o seguinte. Vocês terão dois minutos para falar o máximo de versos bíblicos de cor possível. Para acertar, vocês precisam falar primeiro o nome do livro, depois o capítulo, depois o versículo e, por fim, o texto. Se tudo estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar depois que a outra terminar. Se não começar a falar, volta a chance para a outra. Lembrando, vocês não podem repetir o verso uma da outra, porque quem repetir não vai ser considerado correto. Vamos sortear quem começa. Tenho aqui a cartinha de foi dessa vez ou você começa. Não foi dessa vez ou você começa. Vou pedir para você, Geísa, estar atrás no placar, escolher. Pode mostrar, por favor? Ela tirou o você começa. Então, ela vai começar. E agora a gente vai sortear qual porção da Bíblia as duas vão ter que falar versos bíblicos. E você tirou o Velho Testamento. Então, elas só poderão falar versos bíblicos, as duas, do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Ok? Muito bem. Vamos começar então com a Geísa. Estão prontas? Respirem fundo. Dois minutos. Valendo. Gênesis 5, 5. E foram os dias de Adão, 930 anos. Êxodo 20, 13. Não matarás. Êxodo 20, capítulo 20, verso 8. Lembra do sábado para se santificar. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Êxodo 20, 15. Não furtarás. Desculpe. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho quanto teu próximo. Rute 1, 3. O rei Elimeleque e esposo de Noemi. E ela ficou com os dois filhos. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Número 6, 24. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Salmo 119, verso 11. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Gênesis 1, 13. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Salmo 121, verso 1. Ele é meu zóio para o monte. Ele é o universo socorro. Êxodo 1, 19. E houve tarde de manhã o quarto dia. Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Gênesis 1, 23. Houve tarde de manhã o quinto dia. Jeremias 29, 13. Buscar-me-ei e me achareis como buscares de todo o vosso coração. Jó 3, 2. Disse Jó. Isaías, capítulo 1, verso 19. Se quiser de me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Salmo 23, 1. Eleva os meus olhos... Salmo 23, 1. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Salmo 121, verso 65. Lama para meus pais e a tua palavra e a luz para os meus caminhos. É, Êxodo... Acabou o tempo. Então, a gente já tem um resultado. A nossa produção já analisou todos os versos ditos pelas nossas duas competidoras aqui na roleta. E o resultado que a gente tem é o seguinte. No total, a Geísa falou 11 versos e a Lucila 10 versos. Dos 11 versos que você disse, Geísa, tem um verso que você disse que está em Gênesis 5, 5. Você falou, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. A nossa produção procurou em várias versões para ver se em alguma delas não teria a última partícula que você não falou. E morreu. E morreu. Ah, eu me esqueci do morreu. E você se esqueceu do e morreu. Então, como faltou essa partícula, nós não temos como validar esse verso como correto. E eu me esqueci do morreu. E em números 6, 24, você falou, o Senhor te guarde e te abençoe. Ele te abençoe e te guarde. É o contrário. E a gente procurou em muitas versões também para ver se tinha alguma nessa ordem que você falou, mas não temos. E como a gente tem que fazer exatamente como está no texto bíblico, também não temos como validar por conta dessa inversão que você fez no texto. Então, dos 11 versos que você falou, 9 estão corretos. Dos 10 versos que você falou, Lucila, tem um verso que você disse que estaria em Êxodo 1,19. E foi tarde e manhã, o quarto dia. E, na verdade, isso está em Gênesis 1,19. Então, dos 10 versos que você falou, 9 estão corretos. E o placar termina assim. 2.450 pontos para a Geísa, 2.800 pontos para a Lucila. Geísa, foi um privilégio ter você aqui no programa. Muito obrigado por nos receber na sua casa todos os dias que você assiste o Bom de Bíblia. E muito obrigado por você aceitar vir aqui no programa também. E, Lucila, seja bem-vinda à segunda fase do Bom de Bíblia Norte. Obrigada. E você aí de casa, eu te espero na semana que vem, no início da segunda fase do Bom de Bíblia Norte. Eu te espero. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.